Opa! Olha aqui de novo, voltando com a nossa série de mago no Dark Souls 3. E hoje a gente vai invadir as catacumbas e pegar alguns itenzinhos interessantes, passar ela bem rapidinho. As catacumbas é um mapa que não tem muito o que fazer aqui dentro, então vai ser bem suave. A gente vai só passar por aqui pegando só o que interessa, só os itens chaves mesmo do jogo em geral. Sem perder muito tempo. Aqui tem uns esqueletinhos. Alguns desses esqueletinhos aqui... Vou só mostrar pra vocês. Quando você mata eles, às vezes eles não dropam almas. Se você perceber que você matou ele e não dropou almas, quer dizer que ele vai ressuscitar a segunda vez. Esses esqueletinhos voltam, tá? Você mata ele a segunda vez e ele morre de verdade. Caralho! Alô! As catacumbas é ótima pra formar de tênis chard, tá? Vamos passar por aqui. Aqui vai ter mais dois esqueletinhos. Esqueletinhos loucos. Valeu, falou! Vamos subir as escadas e logo aqui a gente vai pegar o primeiro item especial, né? Que é um tomo de piromancia. Eu vou pegar os itens meio que chaves no jogo, que são os tomos de piromancia, de milagre. Enfim, todos esses tomos assim que, mesmo a gente não usando, só pra vocês terem uma ideia de localização, vai que vocês estão fazendo outra build, né? E bem, logo aqui você vai chegar numa área, vai ter um inimigo um pouquinho mais forte aqui. Não recomendo enfrentar ele muito de perto, porque esse bicho aqui pula, que é uma beleza. Isso aqui é uma pari de falsa. Logo, aqui tem um esqueletinho. E nesse canto aqui, ó, ele não dropou a arma, esse esqueletinho vai levantar de volta. Você pega o tomo de piromancia de cartos. Beleza. Esse é um dos tomos que a gente tem por aqui. Se bobear nesse vídeo, a gente vai até Demon Ruins, tá? A gente vai terminar Demon Ruins, matar o Onir, fazer uma... Caramba, quatro. Mais um cara. Aqui, pode ser um pouco assustador, mas é só correr, cara. Você corre. Esse lugar aqui vai descer uma bola de esqueleto. Você... Ai! Não deu tempo. Daria pra você entrar aqui direto, você pode esperar ela passar, né? Mas você mata esse esqueletinho aqui, que é um esqueletinho... Meio que... Ele controla aquela bola ali. E aí, quando você mata ele, assim que a bola voltar... Corta. Aí que a bola vai voltar. Ela vai bater ali. Quebrar e virar um Undead Bone Shard pra nós. Beleza. Inclusive, se vocês estão com agonia de não estar upando os Estus, de eu estar com os Undead Bone Shard ainda destacados no inventário, relaxa. Eu sei que dá um tique, tá ligado? Mas a gente vai upar tudo depois que a gente terminar Demon Ruins aqui. Quebrar e virar um Esqueletinho aqui. Não vai levantar não, né? Beleza. É uma caixa! Beleza, atrai o esqueletinho primeiro. Não atrai o bichão ali. Na verdade eu poderia, né? Até porque eu acho que eu mato ele em dois hits, né? É. Eu sei porque eu tô... Porque eu tô jogando safe, cara. Eu sei porque eu tô jogando safe. Só tomo tudo mesmo. Cartuzo Rouge. Olá! Olá! Muito fácil esses esqueletos aqui, cara. Não tem muito o que se dizer. Aqui também nas catacumbas tem uma quest da Amy pra fazer. Mas a gente vai fazer ela depois. E acender a fogueira. Bom, o Fire é acesa. Senta na fogueira, né? Pelo amor de Deus. E agora sim a gente vai... Pegar o próximo item que é o... Que são as ashes de cartos, né? Os pó de cartos. Passa correndo rapidão. Vira pra cá. A bola vai atropelar os bichinhos. Ah, que burro, cara. Mais um Titan Shard. Aqui tem a... Esqueletão. Matéria rapidão. E tem outra parede falsa. Eu não sei se é aqui. Não. É aqui. Exatamente. Beleza. Vamos só seguir reto. Eu tenho um T. Um parede falsa nesse jogo, cara. Que parece... Tem algumas paredes que parece que é muito falsa, mas não é. Tá ligado? Ei! Muito fácil, cara. Quebra aqui. Só uma coisa. A Henry não apareceu ali ainda. Beleza. A gente vai fazer a quest dela separada. Vamos pra cá. E abre a porta. Aqui já é o Onir. Você já basicamente passou das catacumbas aqui. Eu vou matar ele rapidão. Até porque... Fumulite vai ser muito fácil. Você pode usar a Pestilante Mist aqui também, né? Que é uma magia que consegue matar ele sem ele levantar. Muito bom. Tem outro tomo de piromancia aqui dentro. Sempre vai na mão da esquerda primeiro, beleza? Porque se você for na da direita, depois pra pegar da esquerda, você corre o risco de passar embaixo ali da fumacinha. E você tá lascado. Principalmente se ele sacar a espada. Você leva a primeira essa mão, depois a outra fica muito mais fácil. Dois hits pra levar um bracelete, cara. É bem de boa. Já era. Matando um Onir. Se você não pegar esse tomo de piromancia, ele aparece lá dentro da sala dele, tá? Não precisa necessariamente pegar aqui nesse ponto. Mas é bom que a gente já termina de fazer isso aqui muito rápido, cara. E agora a gente vai começar a fazer quests, meu jovem. Várias questzinhas aqui. Que nesse ponto do jogo pode ser um tanto sacana, tá ligado? Um pouco troll. A gente vai tentar fazer o casamento aqui, a quest do casamento. Vamos nos casar, né? Dark Souls. Coisa bonita. Só que não, né? Porque basicamente é um casamento todo torto. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos voltar primeiro pra Firelink, porque a gente acabou de descobrir... Ih, Luthiel. Opa, pera, 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 pera. É, eu esqueci que você tem que cruzar a ponte pra poder voltar lá pra Firelink pra quest do Greylet ativar. Então, vamos seguir essa ponte aqui. Aqui tem um segredinho. Se você correr, você vai perceber que logo atrás de você vai surgir o jacarezão, o dogão. Só que nós vamos sem perdão pra cima dele, meu irmão. E você é fraco. Esse bicho aqui pode dar um puta trabalho. É melhor você sair correndo se não tiver, tipo, muito forte. Aqui a gente só foi ignorante, tá ligado? Basicamente. Vamos embora. Se você não matar ele aqui, eu recomendo você matar ele aqui em cima da ponte, independente do seu char também. Porque se você descer lá embaixo, quando você for passar por ele, ele vai pular dessa ponte pra te pegar lá embaixo. E lá embaixo é meio ruim de rolar, tá ligado? Então é bem interessante você matar ele aqui em cima. Lordbone. E agora fogueirinha. A gente finalmente entrou de verdade em Eritil. Agora sim a gente pode falar com o Greyrat. Aí ele vai pedir pra você mandar ele pra pilhar. Ele tem uma chance de morrer aqui. Eu vou até cancelar o diálogo. Pra explicar pra vocês aqui. Você tem que... Pra ele sobreviver, você tem que ter salvado o Cebolão. Lembra do Cebolão? Você tem que ter salvado ele lá na catedral, né? Jogando a armadura dele no poço. Porque aí ele vai aparecer em Eritil. E aí durante a quest do Greyrat que ele for pilhar, o Cebolão vai salvar ele. Né? Na linha de diálogo ele vai dizer que o Cebolão salvou ele. Se não, ele vai morrer lá em Eritil. Na hora que ele for pilhar. Então tenha salvado o Cebolão. Você tem que ter salvo o Cebolão. Pra poder mandar ele pra pilhar. Se você não tiver salvado o Cebolão, ele vai morrer. O Greyrat vai morrer. Então... E o Cebolão também vai morrer, né? Então eu... É interessante que você salve o Cebolão. Vamos lá pra... Pras catacumbas de volta, né? Lá pras catacumbas de cartas que a gente tem algumas coisinhas ainda pra fazer aqui. Começando pela quest da Envy, né? Então a gente vai entrar pelos Abyss Watchers mesmo. Que é a entrada padrão das catacumbas. Vamos lá. Vorta. Tá achando que ele me pega. Oh! Mano, na moral. Esses bichos são muito troll, velho. Uh, agora eu trollei. Mas eu não ligo. Beleza. A partir daqui a gente vai descer dessa vez. Opa! Bicho ruim, cara. Eu tô bem, eu tô bem. Relaxa, relaxa. Eu não bebi nada. Oi, meu chapa. Ih, caralho. Fudeu. Pura apelação. Nem um pouco de habilidade. Também tomar tanto hit assim é triste. Fala pra você. A gente regaça os esqueletinhos. Eu não sei se algum deles vai levantar. Eu matei um monte de uma vez. Vamos ver. Levanta aí alguém. Levantou ninguém. Beleza. Tão medo desses esqueletos, cara. E aqui você vai achar a Enri nessa parte aqui. Ela vai dizer que o Horace se perdeu dela. Você vai falar que você não encontrou ele. Até porque você não sabe onde ele tá mesmo, tá ligado? E beleza. Assim que você completar esse diálogo com ela. Ela vai aparecer em outro ponto das catacumbas. Aqui tem um. Blood Red Moss Camp. Ih, ih. Não, 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 não. Volta aqui. Vai correr de mim, não. Pagartinho de cristal. Agora a gente vai voltar. A gente vai partir da primeira fogueira das próprias catacumbas de cartas dessa vez, né? Não vai ser lá dos... Dos Abyss Watchers. E, bem, partindo direto da fogueira do High Lord Woneer, que é aqui no... Que a gente acabou de matar, né? A gente vem pra cá. Volta, né? O caminho das catacumbas. E aqui a Enri vai tá... Ali em cima. Ainda procurando... Ela tá ali, ó. Ainda procurando o Horace. Você pode só falar com ela e tudo mais. Falar que você não encontrou o Horace e tudo mais. Só que... O que eu recomendo que você faça? Vamos direto lá pra... Pro próximo mapa. O próximo mapa é Smoldering Lake, tá? Esse mapa, ele é um mapa que tem um monte de coisinha pra pegar. Você vai achar, tipo, fragmentos de expo pra caralho. Um Dead Bone Charge também. E é muito bom você descer pra pegar esses itens. Então é o que a gente vai fazer. A gente vai descer aqui... Pra pegar os itens. Aqui tem o Demônio. E tem uma Mímica ali. Mas vamos... Matar esse aqui primeiro. Ele não é tão fraquinho, tá? Inclusive tem um Esqueletinho aqui. Ficou muito fácil de jogar. Esse aqui é o Demônio que te dá o... A Soul of the Demon. Que é o que você usa pra pegar o punho. E o... E o Machadão. Se você quiser pegar o Machadão dele, você pode trocar pela alma dele. E aqui tem uma Mímica que dá uma Katana pra nós. Uma Katana boa, até. Mas... Eu não ligo. Olha o símbolo da Vareza. Nem estou errando, cara. Dois símbolos da Vareza em um game, cara. Isso aí é sorte, meu jovem. E eu nem tô upando sorte. Uh, eu esqueci, né? De colocar o símbolo da Vareza toda vez que eu mato um boss, cara. É interessante você colocar... Toda vez que você matar um boss, você coloca pra poder pegar o... O bônus. Não é um esqueletinho, cara. Tá doido. Sai daqui, rapaz. Não tinha respeito, não. Se levantar, morre. Esses caras... Enfim, aqui nesse cantinho aqui tem um Witch Ring, que é interessante pra build de Pyromancia. Ele aumenta pra caramba o dano de Pyromancia. É a mesma coisa do Great Swamp Ring, só que ele é mais forte. E você pode usar os dois, né? Então você aumenta a Baiarai, o dano. E aqui em Smoldering Lake. Aqui tem uma balista que fica atirando em você. Acho que não importa se você estiver invisível ou não. Ela vai acertar você. Parece que te enxerga, tá ligado? Do além. Tem um minhocão. O minhocão, meu irmão. Ai, que cacete. Esse minhocão aqui tem um jeito muito troncho de matar ele. Você simplesmente segue o seu caminho e fica aqui atrás dessa pedra aqui. Pode até mandar aquele gestinho feliz. Vamos sentar aqui rapidão. Dá aquela sentada. E a balista vai atirar e vai, pra tentar acertar a gente, vai acertar o bichão e vai matando ele aos pouquinhos. Pode ser que a gente faquei até ele morrer, tá ligado? Que é o que eu vou fazer. Só pra mostrar pra vocês. Mais um hit, ela morre. E aqui ele te dá um Undead Bone Shard, é Lightning Stake. Que é um milagre muito bom pra quem for Paladino barra Clérigo. Um milagre de ataque que dá muito dano. E beleza. Já vamos desbloquear a fogueira. Primeira fogueira de Demon Ruins. E ir direto. Pra boss battle. Porque eu gosto de matar o boss aqui antes de fazer qualquer coisa. Esse boss aqui, ele é bem fácil, digamos assim. Ele não é difícil. Nem um pouquinho. E matando ele, o Grady já vai voltar da viagem dele, né? O Old Demon King. O segredo pra todo boss de Dark Souls aqui, pelo menos nessa parte aqui, é você ficar meio que embaixo dele. Você tá perto do bicho. Não precisa se afastar dele. Percebe que se você ficar bem coladinho, ele não te acerta esse ataque. Ele vai se bufar. Quando ele começar a fazer essa macumbada louca aqui dele, você sai correndo, velho. Você não tenta trocar com ele. Porque ele vai atacar um meteoro aqui em cima do seu. E dá muito dano. Se pegar um monte de meteoro, você morre muito fácil. Então, não encara ele quando ele estiver fazendo a macumba louca dele aí. Ele vai apagar. Enquanto você chegar num ponto do HP dele, ele vai apagar. Vai ficar fraquinho, tá ligado? Feio. Easy. E lembra de colocar o símbolo da Vareza na cabeça. Vai ficar pesado, mas não interessa. Antes, só pra poder pegar as almas, cara. Eu esqueci de fazer isso em todos os bosses que eu matei, cara. Olha lá a quantidade de almas. 41 mil. Só nessa partezinha aqui. Beleza. A gente desbloqueia a fogueira dele também. Agora a gente vai voltar lá pra fogueira de Demon Ruins, que a gente acabou de desbloquear lá. Pra poder fazer um pouco do mapa de Demon Ruins, né? Vamos lá. E bem, logo aqui na entrada do Demon Ruins, você já vai achar Ocra pra Demon. Só que é o Kappa Demon da magia, né? Não é nem o Kappa Demon de verdade. Parece muito com o Kappa Demon isso aqui. Ele tem um dano relativamente alto. Não é. É fácil. Inclusive aqui você acha macaco, você acha cachorro macaco, você vai achar o Black Knight. Você acha um monte de coisa aqui em Demon Ruins. Isso aqui é o parque de diversões. É o zoológico de Dark Souls, cara. Tem de tudo aqui. Aqui você só cruza, não tenta matar esses bichos, tá? Você só sai correndo, tem um besta aqui pra esse cantinho. Você chega aqui nesse item e volta pra trás. Porque vai cair a gosmin em cima e você pega o... Você pega um Dead Bonin Shard e sai correndo. Lembra sempre de manter o HP alto aqui, porque se você tomar várias bolinhas de fogo você morre. Ai, cara. Não recomendo matar nada nessa parte aqui, porque é muito chato, cara. Só sai correndo. Ai, cacito. Ai, cara. Caraca. Ô, bicho ruim, velho. Para com isso, mano. Na moral. Ai. Ô, mas que desgraçado. Aqui tem um cachorro macaco. E atrás dessa parede o fosso que a gente acabou de quebrar tem o Black Knight. Black Knight do Machadoncio. A gente tá silencioso, né? Vou matar ele aqui antes que ele perceba. Vou pegar a espadinha do Black Knight. Tem aqui. Essa arma é ótima para build quality. Oh. Ah, essas predas, cara. Essas predas que gospe fogo. Inimigo vindo direto de Dark Souls 1 só para te dar um oito, tá ligado? Pegar o macaco. Aquele item ali não é nada demais, tá? E aqui você sobe as escadas. Não tomou o Stagger, cara. Mata a cabra. Aqui tem um pontozinho troll. Ali tem um tombo de piromancia. Só que, ó. Tem uns inimigos que te cercam aqui. Interessante você não cair nessa armadilha. Pelo menos até matar um deles. Deve ser... Só arregasse todo mundo. Olá. Olha. E zália de piromancia e tome. Beleza. Esse aqui já é um tombo de piromancia a mais. Deu para perceber que os inimigos aqui dropam muito a Titanite Shard, né? Você pode simplesmente farmar a Titanite Shard a rodo aqui. É muito bom. E logo aqui... Você vira esse corredor. Você vai pegar o St-Shard. Beleza. Mais um St-Shard pra nós. Vai virar pra cá. Vira pra lá. Vira pra cá. E a gente vai cair de volta aqui na parte dessas cabronas. Ô, mas que merda de bola de fogo, cara. Meu Deus. Ô, que ódio desses bichos, velho. Até lá em cima os caras me acertam. Eu vou morrer. Ô, mas que bicho chato. Da última vez a gente foi por ali. Agora a gente vai virar pra cá. E aqui vai ter a salinha dos ratatas. Dos ratitos. Mata o ratito. Você pode ir por ali, mas eu prefiro ir pela sala dos ratos. Porque aqui pela sala dos ratos tem outra coisa que não vai pegar. Beleza. Essa parede aqui é falsa. Ela vai te levar... Você percebeu que eu tenho tara de parede falsa no Dark Souls 3? Porque quando eu tenho parede falsa, eu tô pra cacete nesse jogo aqui. Você entra por esse caminho aqui e você vai pegar o Quillana Pyroman's Tommy. Essa aqui é a Quillana, tá ligado? Ela é a... Ela é a irmã da Quillag que você enfrenta no Dark Souls 1. Você encontra ela no Dark Souls 1 também. E... Putz, puta easter egg isso aqui, né? Baita fã service. Beleza. Pegando tudo que a gente já... A gente já pegou tudo aqui em Demon Ruins, né? Que é interessante pegar. Só que tem outra coisa que é interessante você pegar. Caso você seja guerreiro, meu jovem. Que é seguindo esse caminho aqui dos ratatas. Você desce, porra, Quill. Aqui tem um ratatão. Uma magia no ratatão. Descendo aqui você vai encontrar os sapinhos zoiudos. Uh, não morreu? Caraca, eu tenho um resistente a esses bichos aqui, hein? Não. Essa fumaça. Sai daqui, sapo maconheiro. Tá vindo. Beleza. Esse bicho aqui pode dar um trabalhinho, tá? Pode ser amaldiçoado muito fácil. E aqui tem uma das batalhas mais tensas contra o NPC do game, véi. Sem sacanagem. Eu penei pra passar isso aqui. Eu nem sei se eu vou conseguir. Acho que eu vou morrer, na real. Mas aqui você vai achar o Night Flayer Tsurig, cara. O lendário Tsurig. É o Tsurig? Eu não sei se é o Tsurig. Eu sou alguma coisa. É ele mesmo. É o Tsurig. E, cara, o Tsurig, ele tem a fodendo fume... Fume Great Sword, né? A espada grande do cavaleiro de fumaça. E, véi. Esse bicho... É desumilde, sem zoeira. É bem intenso lutar contra ele. Com o Amulite, é bem mais de boa. Só que ele tem um Poise desgraçado. Se você atacar e ele estiver atacando no momento... Capaz de ele te dar um Poise e te matar em dois nits. Então, toma cuidado, porque esse bicho dá muito dano, véi. A gente dá um My Tanks. E aqui ele te dá duas coisas que é muito boa. A primeira é a Fume Great Sword, a Ultra. O segundo é o... Essas, na verdade, são três. O segundo é o Black Iron Great Shield. Você não vai usar muito, mas a Fume... Se você for build de força, você vai usar a Fume Great Sword. Ela é muito overpower em questão de dano. Apesar de ela ser o Lerda Bagarai. E ela é uma espada muito estilosa. Pesadona. E a segunda é o Knight Slayer's Ring. Esse anel aqui é bem mais utilizado em PvP, tá? Ele é um anel que você pode usar junto com a Claymore. Por exemplo, com aquelas weapon art de quebrar escudo, tá ligado? Que é mais ou menos... Deixa eu ver se eu tenho alguma arma aqui que tenha essa weapon art. Eu tenho a espadinha, por exemplo. As Great Swords, algumas Great Swords também tem. Esse movimento de quebrar escudo. Esse anel, ele aumenta o dano que você causa na estamina do cara. Então, se o cara estiver, por exemplo, usando um escudo... Isso aqui é um segredinho que eu vou falar pra vocês no PvP, tá? Que eu descobri aqui. Se você usar o Knight Slayer Ring, esse anel que a gente acabou de pegar, e a Claymore no mais 10, você consegue quebrar a defesa do maluco, mesmo que ele esteja usando aquele escudão de porta da DLC, tá ligado? Aquele cara que tem duas portas no braço, que é aquele puto escudão que o cara tem estamina basicamente infinita. Então, você consegue quebrar a defesa dele utilizando o anel e a weapon art de quebrar escudo da Claymore. E, às vezes, não funciona, porque às vezes o cara tem muita estamina, né? Mas, assim, se ele tiver uma estamina razoável, no nível 120 você consegue quebrar fácil. Dica de PvP aí, sem nem jogar PvP. Ah, e aqui a gente acabou, né? Vamos voltar lá pra Firelink Shrine, pra finalizar esses dois mapinhas tranquilíssimos, que foi a Catacumbas de Cartos. No final, nem achei a Cartos Rouge, né, cara? Cartos Dust lá, o pó de cartos. Só que ele não é tão interessante. Ele não dá tanta coisa boa aqui, né? Não vai usar. Então, beleza. Eu esqueci onde é que fica a localização dele. Vamos pra tudo inteligência, né, cara? Porque nós não é bestas. E logo aqui o Greyrat vai ter voltado da missão dele, se você tiver salvado esse bolão, né? E aí ele tem muito item forte, pá, caralho. Tipo, ó, ele te vende Twinkly Titanite, Titanite Scale, aqui agora ele vai ter a Lotric Knight Great Sword, a Lotric Knight Sword, né, que você pode farmar, mas você pode comprar dele também agora. Você tem alguns escudinhos, inclusive um escudão grande pra garai, e umas armaduras boas, inclusive flechas grandes de vários tipos infinitas, cara. Dragon Slayer Tearro e Dragon Slayer Lightning Arrow. É muito interessante você fazer pra pegar isso aqui, caso você esteja usando um arco, né, ou você queira Twinkly Titanite. Vai na fé. Vários itens interessantes, essa Pontific Knight Curved Sword, que ele é o P-Pagarai, em PvP, no jogo também, né? e aqui a gente finalmente vai umpar os nossos Estos, porque vocês estão com o Ti que deu um pano nos Estos, então vamos umpar os Estos, né, cara? Beleza, vamos mudar uma lote aqui, colocar dois aqui na magia. Beleza. Logo aqui. A gente vai queimar usando Dead Bone Shard. Agora o nosso Estos tá boladão de amor, cara. E agora, a gente vai finalizar a quest da Henry, porque eu esqueci. É, pois é, eu sou um completo troll. Vamos lá pra Abandoned Tomb, que é basicamente a primeira fogueira lá de Smoldering Lake, né, que é a entrada de Smoldering Lake. Vamos lá encontrar o Horace. A gente precisa achar ele. Chegando aqui nas catacumbas, vamos descer por Acuí. Direto em Smoldering Lake. E aqui é o seguinte, o Horace, ele tá num buraco, velho. Ele tá logo aqui nesse cantinho aqui, ó. Toma cuidado com as flechas. Na verdade, não toma cuidado com as flechas, porque você não vai conseguir desviar direito isso aqui mesmo, então... Só passa pelo cantinho aqui, ó. Você vai achar um buraquinho na parede ali, ó. Esse buraquinho na parede é o caminho que a gente vai fazer pra achar o Horace. Um lagartito de cristalhos. Vem cá. Obrigado. Vem com o Titanite. Tem mais um lagartinho de cristal. Yay! Sem perdão pra você, meu irmão. E uma Titanite Chunk. Logo aqui, você vai achar o Horace. Ele vai tá agressivo, tá? Você vai ter que matar ele. Que tristeza, Horace. Eu nunca pensei que você fosse ficar assim. Morra. Na verdade, eu já não gostava de você, porque você não falava nada, né? Então... Whorevers. Vou te dar um Leeu em Shield. Esse Shield é muito bom. É um dos melhores escudinhos pequenos que tem. E aqui tem vários itenzinhos pra pegar. Você tem Titanita, Titanita, mais Titanita, e Titanita do Agarai. Beleza. Agora a gente volta pra falar com a Enri. Vou pegar o direto no osso aqui, porque... Preguiça de andar. Vamos pro Highlord Wormnir de volta pra falar com a Enri. E beleza. A Enri tá ali ainda preocupadaça com o Horace. Vai entrar aqui. Dá a volta por cima. Não, velho. Aqui tem um exército de esqueleto, cara. Na moral, só corre disso aqui, velho. Isso aqui é puta... Meu Deus do céu. Puta bagulho troll. Vamos matar todo mundo? Vamos aproveitar que nós é implacável, velho. Mentira. Não é implacável não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Tô na esperança de cair alguns esqueletos aqui, velho. Então, eu vou explicar direto daqui. A gente vai correr lá pra Enri. Tem que falar com ela bem rápido antes dos esqueletinhos comerem nós, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou falar pra vocês o que vai acontecer lá com a Enri. Seguinte, quando a gente chegar lá, ela vai perguntar de novo se a gente viu o Horace. Você pode falar que você viu o Horace lá em Smoldering Lake, né? Você pode falar pra ela. E aí, a quest dela vai acabar, porque ela vai lá pra Smoldering Lake e ela vai ficar agressiva que nem o Horace depois, né? Você vai ter que matar ela e tudo mais. Vai ser muito triste, muito tenso. E eu vou ter que dar teleporte pra resetar essa merda dessa ponte. Beleza. E aí, você tem a segunda opção também. Que a segunda opção é falar pra ela que você não viu o Horace, que a quest dela vai seguir lá pra Iritu. E aí, ela vai esquecer o Horace, basicamente, né? Você não vai ter muito que fazer. Então, você tem que falar que você não viu o Horace pra continuar a linha de quest pra fazer o final do casamento, né? Ou pra fazer o casamento lá em Iritu. Na verdade, lá em Enoroldo, né? Mas, enfim. Você vem pra cá, fala com ela rapidão pros esqueletinhos não querem enxergar logo. Não fala sobre o Smoldering Lake, fala nada. Você pode falar a qualquer momento, tá, pra ela. Mas não recomendo que você fale, não. Você vaza. Olha, não é que o filho da mãe do esqueletinho veio, cara. E agora, sim, a gente terminou Iritu... Iritu, não. A gente terminou as catacumbas completas, né? Pegamos toda a parte do Demon Ruins. Tudo que era interessante pegar, a gente pegou. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. A gente acabou de passar as catacumbas e agora a gente vai passar... E agora a gente vai direto pra Iritu no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou dá like, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!